Música Olha gente, para você que acompanha a TV Mearim, noite de domingo, aqui na delegacia regional da cidade de Bacabal, chegou uma condução aqui, a força tática do 23º Batalhão da cidade de São Mateus, conduziram aqui um senhor de 58 anos de idade, seu João de Deus, acusado de agredir a sua própria esposa, lá no povoado Lagoinha, município lá da cidade de São Mateus. E aí, devido a essas agressões, a filha da vítima acabou chamando a polícia, a polícia foi até o povoado e conduziu o seu João de Deus. E nesse momento ele está sendo apresentado aqui na delegacia. E a nossa equipe de reportagem conversou com ele e também conversamos com a vítima, né? A esposa, a dona socorro, que conta como tudo aconteceu e também como tem passado durante esses anos, já que seu João de Deus, aí, quando bebe, muda, né? Fica agressivo. E ela disse que não aguenta mais, chamou a polícia e disse que não quer mais morar com ele. E todos esses detalhes, todas essas entrevistas, você vai acompanhar a partir de agora. Olha, João, olha, João, tu bebe tua cachaça, João. Por que tu vim, tu, por que tu vim, tu, por que tu vim, tu vim bagunçando aqui dentro de casa? Olha, a bebida é o que traz a parte da nossa vida, a bebida é o que traz a parte da nossa vida. Mas hoje, o que foi que aconteceu hoje? O senhor agrediu ela com o quê? Tentou matar ela com o quê? Não, senhor, não, senhor, não agredi ela, não, senhor. Ela está dizendo aí que o senhor tentou matar ela. Não, senhor, é negativo. Negativo. Eu passei o meu café às 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu passei, eu bebi minha café, ô, ô, desculpe, eu bebi, eu passei o meu café às 5 horas da manhã, eu passei meu café, aí eu liguei a minha moto, tomei meu café, e aí eu disse, mulher, eu vou caí fora daqui, eu não vou ficar aqui não. Aí eu fui lá pra casa do meu amigo, lá eu comprei minha garrafa de bebida, eu vou me ensinar o senhor, se eu me ensinar, eu tô errado. Eu comprei o meu, eu me ensinar. Aí quando o senhor voltou pra casa, o que aconteceu com ele? Nada. O senhor não lembra não de ter tentado matar ela não? Não, senhor, negativo, negativo. Ela tá mentindo na casa? Não, senhor. O que é o nome do senhor? É o João de Deus. O senhor mora lá mesmo, no São Mateus, é? Na região, lá do Lagoinha. Lagoinha, né? Lagoinha. O meu, eu tenho meus conhecimentos do dia, o craude, a Lagoinha. Você quer 25 anos de convivência? Eu? Você quer 25 anos de convivência o senhor e ela, isso? 25 anos. 25 anos. Com certeza. E um certo tempo pra cá, você disse que o senhor não vou? Eu? Cara, cachaça. Diz que tem um certo tempo pra cá, o senhor não vou? Mãe, minha esposa. Cara, cachaça. Cara, cachaça. Cara, cachaça. É, tá. É melhor o celular, cadê-la, cachaça? Com certeza, amém. Dona Socorro, mas o que foi realmente que aconteceu hoje? Ele chega todo dia, bebo, né? Aí hoje eu tava barrendo o terreiro, agora de tarde, né? Aí ele tava botando um som alto. Aí eu falei assim, João, abaixa esse som, tá alto. Aí ele foi, foi, me deu um empurrão. Aí eu tava com o gadão na mão, né? A senhora tava com o gadinho na mão? Não, ela tava barrendo. Aí ele, aí tinha entrado pra dentro da mão dele, abaixar o som, ele bota o som alto. Até três horas da madrugada. Aí ele, ele pegou o gadão, perejando. Eu segurando o gadão e ele segurando também, ele ia atacar na minha cabeça. Aí eu puxei, o gadão já tava, já tava vendo o cabo, né? Aí ele tacou o braço dele na parede, aí machucou o brasileiro que eu tinha, tinha tacado o gadão no braço dele pra condenar eu. Aí ele, aí ele foi pra cima da senhora, ele agrediu? Aí, tá com dúvida, né? Essa primeira vez que ele faz isso, na última dia, ele me deu um empurrão. Que eu empurro na parede, ele não era assim. Isso é só quando ele tá bêbado, é? É quando ele tá bêbado, sabe? Mas daí nem só a cachaça, não. Porque, de primeira vez, era assim, de 80, tá chegando dentro de cá, bagunçando dentro de cá, me esculamba. A senhora acha que não é só cachaça, acha que tem outra coisa misturada? É uma coisa que ele usa, né? É? Hum. E aí, a senhora foi, a senhora mesmo que ligou pra polícia? Que ligou pra polícia foi a minha filha, porque toda vez que ele chega dentro de cá, bagunçando, tá entendendo? Ele esculamba, minha filha e meu gerro, tá entendendo? Esculamba de ragabunda, radeu até pra me chamar de ragabunda também. Fala do meu corpo, tá entendendo? E lá na residência, mora só a senhora, ou ele ou mora junto com os filhos? Mora meu filho, um especial, ele é meu neto, eu criei, ele tem dois anos e seis meses. A criancinha tem quantos anos? Lá fazia 12 anos, ele. Aí moram vocês três nessa residência? A mãe dele, que é minha filha, ela mora mais distante, mas é o mesmo lugar. E agora? E a minha dois, com frente com saúde. E agora, dona Socorro, devido a essa situação, agora ele tá preso, o que é que a senhora pensa daqui pra frente? Eu? Eu só quero que ele, quando ele sair, percorar o lugar dele, a família dele, vá embora. Porque eu não quero mais não. A senhora não quer mais morar com ele? Eu não vou repetir mais pra ele continuar de novo. A senhora já tentou conversar com ele quando ele tá bom? Quando ele tá bom, eu dou conselho pra ele. Eu não sou mulher de andar brigando com ele, nem ele bebo, nem ele bom. Eu dou conselho no outro dia, tá entendendo? Eu digo, João, para de beber, João. Vai procurar, cuidar de tu, vai caçar um tratamento, se tem problema na cabeça. Ele tem quantos anos? Ele tem 58 anos, nunca passei de 58 anos. A senhora acha que ele é mais velho? Ele? Não, eu não sei não, porque a idade dele tá muito velha assim, tem só 58 anos. E ele tem de me respeitar, porque eu tô no lugar de mãe e de esposa, ele me respeitar. E a senhora tem quantos anos? Eu vou fazer 52 anos, eu tô. A senhora mora com ele há quanto tempo? Eu tava com mais de 25 anos. Mais de 25 anos? Uhum. Porque eu já fiquei viúvo duas vezes, sabe? Meu marido, ele tinha vício de cachaça, mas ele não chegava dentro de casa, não bagunçava, me respeitava. Tá entendendo? Aí, já faleceram os outros, sabe? Mas aí... É o pior, né? Agora o seu João vai ficar aqui, vai pro presídio, aí quando ele sair a senhora também não quer mais? Não quer, né? Ele procura a família dele. Aí ele vendeu as quintalas de terra tudinhas, aí manda-me embora. Eu tô dizendo que eu não tenho direito, que eu não sou casado com ele, não tenho filho com ele. Aí ele queria vender o lugar da casa lá, sabe? E tem a casa que nós moramos juntos. E a sua filha que chamou a polícia hoje, mora lá pertinho? Mora pertinho. Aí depois que ele começou a me esculombar, a falar do meu corpo, eu chamo ele sem vergonha mesmo, pra ele cair... Aprender também, né? Pois é, cria vergonha na cara. A senhora também falou. Como foi que a senhora chamou ele? Eu sou uma esposa guerreira, tá entendendo? Eu sou traba... Traba... Como é? Traba... Pois é. Aí, gente, olha, a dona Socorro, né? Qual é o povoado lá? Lagoinha, né, dona Socorro? Povoado Lagoinha, né, que eles moram, gente? E aí acabou com essa situação. Seu João de Deus foi trazido aqui pra delegacia por uma equipe da Polícia Militar do 23º Batalhão, lá da cidade de São Mateus. E aí, essa situação, né, briga familiar, e aí houve essas agressões aí, segundo ela, né, que seu João, quando bebe, né, fica alterado. E aí, hoje, a filha dela chamou a polícia militar, a polícia foi até o povoado Lagoinha, que fica a poucos quilômetros lá da sede da cidade de São Mateus, conduziu seu João de Deus, trouxe aqui, apresentou no plantão, e agora ele vai ficar aqui à disposição da autoridade policial do delegado plantonista. Com a imagem de Anselmo Souza, Fabinho Siqueira, TV Mearim, sempre na frente.